E aí galera, beleza? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Daniel, do Doutor e do seu filme aqui na internet Essa doblou aqui, foi colocado NR da Garvari, o pai do menino aqui achou um pouco escuro, vamos trocar Vamos colocar um Sum Protect, um Sum Protect HP 35% cobalto, com um pouco melhor de visão e mais claro, tá galera? Então vamos lá fazer a troca, já volto aí Galera, bom, vamos lá, sabonete para poder fazer o encolhimento de lado e economia, tá? Então, Fiat doblou, 2010, vocês não acreditam, mas dá sim, dá para vocês encolherem de lado E com material muito caro para vocês economizar, tá? Eu não digo para quem faz tintado, tintado não compensa Mas para mim, que faz o vidro aqui, eu vou gastar de altura, no máximo uns 60 centímetros Então, para mim compensa muito, porque é bem largo o vidro Eu volto com o vidro mostrando a medida para vocês Já volto Enquanto seca, vamos lá para medir a doblou Treino está meio quebradinho, mas vamos lá, ó 70, no máximo 74, ó 74 centímetros de altura E a largura, ó lá, bateu lá 1,48 Então compensa demais o corte lateral desse filme Tá? E eu vou mostrar para vocês que não é difícil Está secando o sabonete aqui, ó Já vamos lá para encolhimento, já vou, abraço Estou falando para o cliente aqui agora, galera A última vez que eu usei um para-brisa desse para instalar A doblou, foi a minha, tem anos já, hein Então pouca doblou que eu faço Ó, o tamanho da bobina Ó o tamanho do para-brisa Olha quanto eu vou gastar de material aqui, ó Ó, que vai para o lixo, ó Alguns centímetros aqui, ó Quatro dedos Tá vendo como vale a pena a economia? Se você tirasse de frente Eu ia comer esse aqui e esse aqui Com certeza você não usaria para mais nada Tá? Um 35% Já volto aí Olha a galera como está ficando aqui, ó Olha a galera aí, ó Encolhimento lateral Fio no ombro E aquecendo todo o material, ó Doblou lateral Economia Tá? Que é muito importante Então se você tem um metro e meio para você puxar de filme Embaixo vai sobrar 75% Vai sobrar mais ou menos uns 75% Então você não vai conseguir fazer muitos para-brisas aí, não Dificilmente vai ser uma para-brisa com essa largura Sempre bem mais largo Então bem compensativo mesmo Lógico, tudo dá trabalho, né? Tudo que você quer economizar vai dar trabalho Não adianta você Fazer num tintado Porque o tintado não vai ter a qualidade Você vai estar economizando material ruim Aconselho eu também nem estar usando tintado Mas, ó Depois que eu aqueci todo o material, ó Eu começo a puxar As bolhas Olha como encolhe bem Esse filme é lá do Abraão De Curitiba Sum Protect Da Cobalt Tá legal? Esse filme aqui reduz 58% do calor E melhora a visibilidade Já já vou mostrar para vocês como ficou Tá? Já volto aí Para não ficar muito longo o vídeo Fazer vídeos curtos, tá? Vamos lá Galera, então vamos lá Não ficou nada de cola Alguns fragmentos aqui Mas bem pequenos Então a gente vai conferir com a mão aqui, ó Até sei onde tem aqui um pouquinho aqui em cima Aqui estava o Garvary Tá? Estava uma película G20 NR Agora vamos para o 35% Sum Protect Beleza? Qual que é a diferença? Reduz calor O Sum Protect E também melhora a visibilidade Igual o NR O NR só é profissional Só para visibilidade Beleza? Então eu já volto aí Já senti aqui Que tem um negocinho aqui Eu vou pegar aqui a lâmina Para tirar E vou pegar a esponja Tá bom? Já volto para mostrar a instalação para vocês Um abraço aí Vamos lá galera Então microfibra Depois de você passar a esponja Então eu vou na microfibra aqui A esponja vai tirar toda O resíduo E nós vemos Vamos na microfibra Para tirar o excesso Eu não estou finalizando com microfibra, tá? Porque essa aqui está um pouquinho usada Então fica um pelinho Eu finalizo com Um Blue Max azul Do Paraguai Ele não é tão duro E tira todos os resíduos Tá legal? Então eu já volto já na instalação Mais rapidinho Eu vou abrir o line E fazer um canudo Então o importante aqui Para você abrir E não encostar essa parte exterior aqui Em nenhum lugar Porque é onde Essa parte vai voltar Tá? Essa parte vai voltar Para o filme Simples Voltou metade Você vai abrir metade E aqui a mesma coisa Para que isso? Para você não Marcar o filme Em alguns carros Dá certo Outros carros É melhor você Ir com ele aberto Eu estou Optando Todo carro Tem o parabrisa Muito baixo Eu vou aberto Outra coisa muito boa É esse vidro na parede O meu não está totalmente na parede Eu estou mandando fazer o suporte Mas Esse vidro aqui também É isento de sujeiro Tá? Então você vai Jogou aqui Enrolou Pronto É só limpar lá No rodo e jogar Já volto aí Vamos lá Vamos liberar aqui Então eu vou abrir o line de cima Essa película é mais grossa que a NR Tá? O fato é ela ter a camada de calor A camada de metal Para reduzir o calor Mas olha como que ela é mais grossa Olha como que ela vai Bem mais uniforme Está vendo? Eu levo uma parte Uma parte maior vai para o vidro Olha Então fique esperto Para vocês não estarem estragando o material Olha Olha que interessante Bem mais claro Bem mais claro Bem mesmo E com esse diferencial Do metal Ela é 35 A NR é Garvary A NR Garvary era 20 Beleza? Soltei Vou ajustar Já volto para mostrar o final Como ficou Tá bom? Ah Um detalhe O pessoal pergunta como que eu tiro a água Da mesma forma que eu corto Do que eu faço As bolhas laterais Eu jogo para o baixo E jogo Para cá Eu travo Embaixo Travo em cima E deixo a bolha aqui Se der bolha aqui Eu encolho Um abraço Tchau tchau Já volto Vamos finalizar aqui então Doblou Pronta Para brisa Sum protect HP cobalto 35% Tem aqui um pouco de metal Pode ver que fica legal Vocês estão vendo a capa lá dentro Mas olha a visibilidade interna Olha que maravilha Beleza? Gostou? Curte, compartilha Se inscreva no canal Primeiro vídeo Com minhas novas lâmpadas Valeu galera Tchau tchau